Quem for homem vai ter que lutar, terá que me seguir Vamos lá, por ali, pelas trevas e neblina o pesadelo que é preciso atravessar E depois de passar pela ponte elevadiça no castelo, a pera esperar Ele é um monstro de dentes afiados, tem bocara e tem garra na mão Vai urrar, espumar, mas não vamos lutar sem lutar Pra matar, sem perdão Não, eu não vou permitir Pois tente nos impedir Papai, isso tudo é minha culpa, eu tenho que voltar para avisá-lo Eu te acompanho Não Eu já te perdi uma vez, não vou te perder de novo Vamos nos livrar dessa pera, quem vai comigo? Eu vou Eu vou Com a tocha nossa, quero em todos um maior buru Voltamos com Gaston pra comandar Acabando o apê, vamos todos ao castelo, onde a pera poderá nos esplendar Esse ser é um monstro gigante, esse monstro terá que morrer Com a arma na mão, a maior decisão, segue o nosso batalhão Vamos atacar o castelo e botar com a tropeza dele Nós estamos muito aqui, do que nunca encontremos Esse monstro nós devemos devorar Pra confar, mas também, pra salvar nossas crianças Combatamos até o fim Até matar Cortem uma árvore grande Podem saquear à vontade, mas não se esqueçam A fé é minha! Com coragem e fé, lutaremos destemidos Sem saber o que iremos encontrar Nós queremos ação, e cantando essa canção Vamos cumprir nossa missão Até matar Vai morrer, vai morrer, é pra já! Gaston, esse lugar me dá calafrio Mas é verdade Calha, boca! Gaston! Eu quero ir pra casa! Você é uma graça! Ataca! Amor, sacreble, pardonne-moi Deixe-me em paz Mas, amo, estão invadindo o castelo Isso já não importa Deixe que entrem Oh mon dieu! Você merece uma boa xícara de chá Muito obrigada! Isso é o que você merece, seu canalha! Onde estão todos? A CIDADE NO BRASIL Você ainda mais horrível, hein, pessoa? Levante! O que é a fera? Terno e amável demais pra se defender? Apaixonou-se por Bela? Que piada! Por acaso acha que a moça como Bela Vai ter alguma coisa com você? Nossa! Me mandou aqui pra se destruir! Não! É o fim, Bela! Bela, diga! Não! Não me solte! Não me solte! Eu suplico! Vá embora! Bela! Bela, você voltou! Eu sinto muito! Oh, é isso aí? Eu... Oh, é isso aí? O que é isso aí? Eu... Eu já disse! Bela, você voltou Mas é claro que sim Eu não poderia permitir que eles Ai, se eu tivesse chegado antes Talvez seja melhor assim Não, não fala assim Tudo vai acabar bem Não, Bela Não pode ser Estamos juntos agora Você vai ver Pelo menos eu pude ver você Pela última Eis aqui Nosso lar é aqui para sempre O lugar Que o amor Tudo é paz Nesse Ela O que? Eu Não, não Ela Não, por favor